A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Gostaria de dar as boas-vindas aqui ao meu amigo presidente da Câmara de Canápolis, vereador Cucci, seja muito bem-vindo. Vou comentar aos vereadores de Indianópolis também, meu amigo Rafael, meu amigo Lindomar, sejam bem-vindos, todos presentes aqui. É uma satisfação tê-los conosco. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1159, de 2023, do qual foi designado como relator o deputado doutor Maurício. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.027, de 2021, no segundo turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que institui o polo de fruticultura de Visconde do Rio Branco e região. Indago ao relator, deputado doutor Maurício, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, doutor Maurício. Comissão de Agropecuária e Água e Indústria. Primeiro, presidente, eu gostaria, antes de começar a ler o relatório, cumprimentar aqui e agradecer a presença do nosso ex-prefeito, e hoje vereador de Buenbrandão, Danilo Amâncio, e o nosso amigo Pedro, que é também nosso companheiro da cidade de Buenbrandão, sul de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Com relação ao relatório, a proposição e análise da autoria do deputado Coronel Henrique, institui o polo de fruticultura de Visconde do Rio Branco e região. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão, dela receber parecer para o segundo turno. nos termos do artigo 102 do Paráfuno ONU, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue, anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. Projeto de lei, sob comento, pretende criar o polo de fruticultura de Visconde do Rio Branco e região, composto pelos municípios de Astolfo Dutra, Coimbra, Dona Eusébia, Hervalha, Guidoval, Guiricema, Miraí, Paula Cândido, Rodeiro, São Geraldo, São Sebastião da Vargem Grande, Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco, entre os quais este último seria a sede. Ademais, reconhece o polo criado como de relevante interesse social, histórico e cultural do Estado, além de fixar seus objetivos e as diretrizes das ações governamentais voltadas a ele. A proposição foi aprovada no primeiro turno da forma do substitutivo número 1, que buscou aprimorar a matéria e alinhá-la às normas legais vigentes sobre o tema. Conforme a análise, no primeiro turno, a instituição do referido pelo polo viria a reconhecer uma realidade a existente, contribuindo para organizar a cadeia produtiva e para potencializar a produção e o processo de frutas em Visconde do Rio Branco e nos demais municípios da região. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração no conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.027, 2021, em segundo turno, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado doutor Maurício. em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, para encaminhar, senhor presidente, para encaminhar com a palavra o deputado coronel Henrique. apresado deputado Raul Belen, nosso presidente, doutor Maurício, a quem desde já eu agradeço a relatoria desse projeto de minha autoria. Gostaria de encaminhar o voto sim para esse projeto, fazendo pequenas considerações, até para apresentar para aqueles que desconhecem a região de Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco é uma cidade da Zona da Mata Mineira, que hoje possui, no município, duas grandes fábricas de suco, de frutas, que é a Tial e a Global Fruit. Então, nós temos uma demanda enorme de produção de frutas na região, pela proximidade dessa agroindústria muito potente, muito relevante para a região. Nós temos na região de Visconde do Rio Branco como um polo tecnológico e catalisador da produção a Universidade Federal de Viçosa. Visconde do Rio Branco está a cerca de 80 quilômetros, 70 quilômetros de Viçosa, e Viçosa tem na sua universidade um ideal do presidente da República, Arthur Bernardes, viçosense, que levou lá para Viçosa, em 1922, a ideia da construção da universidade, que seria um centro de referência em ciências agrárias, como hoje se tornou quase próxima de completar aí 100 anos. Então, nessa proposta nossa, é organizar de forma sistemática, já temos um arranjo produtivo local, está cadastrado na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que coloca Visconde do Rio Branco como sede desses municípios que produzem não só as frutas, mas também fornecem mão de obra para trabalhar nos nossos pomares e também nessas agroindústrias da região. Nós temos alguns dados curiosos que às vezes as pessoas conhecem. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Nós só ficamos atrás da China e da Índia, que são países de população que ultrapassa em bilhões de pessoas. Então, nós temos o Brasil na vanguarda dessa pesquisa e nessa produção de frutas, que eu gostaria de destacar, não só a Universidade Federal de Viçosa, mas como a nossa Embrapa, nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que permitiu que, nos últimos 50 anos, nós deixássemos de ser importadores de alimentos para sermos exportadores de alimentos. Então, encaminho, sim, para esse projeto de lei e acredito que Visconde do Rio Branco e as cidades do entorno, Hervalha, Coimbra, Dona Eusébia, própria Viçosa e outras, ganharão muito. Nós já temos lá, senhor presidente, um projeto de lei que foi sancionado aqui na Assembleia, na legislatura passada também, de minha autoria, que organiza o polo moveleiro de UBAR. Nós temos naquela região, reconhecidamente, o maior polo produtor de móveis de Minas Gerais e nós temos essa aptidão também. Além dos móveis produzidos em UBAR e região, nós temos as frutas produzidas em Visconde do Rio Branco e Regimentão. Então, essa comissão de agroindústria, de agropecuária da Assembleia, ela, mais uma vez, materializa uma necessidade dos nossos produtores rurais de terem o seu trabalho reconhecido. Serve aqui também como um incentivo para que mais pessoas, para que mais municípios, para que mais jovens se interessem por esse ramo tão importante da nossa produção brasileira, que é o nosso agronegócio, produzindo mais de um terço do nosso PIB, empregando quase 30 milhões de pessoas no Brasil. Então, encaminho, sim, a esse projeto de lei. E, mais uma vez, agradeço a essa presidência e ao nosso relator, deputado doutor Maurício. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado coronel Henrique. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Faço a presidência para o deputado coronel Henrique e para apreciação de projetos de minha autoria. Assumo a presidência, sob a mesa, o projeto de lei, deputado Raul Belém, projeto de lei nº 1159, de 2023, em segundo turno, que cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. Indaga o relator, deputado doutor Maurício, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado doutor Maurício. Relatório. A proposição e análise de autoria do deputado Raul Belém cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 9, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencido e à parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei, sob comento, pretende criar a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. A iniciativa visa conscientizar o consumidor sobre a importância ambiental e econômica deste biocombustível e valorizá-lo como produto agropecuário mineiro. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, que buscou aprimorar a matéria e alinhá-la às normas legais vigentes sobre o tema. Conforme nossa análise no primeiro turno, entendemos que o setor sucro energético está entre os destaques do mundo agro e que o poder público pode dedicar ao setor e ao seu principal produto, o etanol, ações políticas e valorização que os impulsionem ainda mais no Estado e no País. Nossa perspectiva, entendemos que a melhor conformação, nessa perspectiva, entendemos que a melhor conformação da matéria, de maneira a atingir os objetivos pretendidos, está colocada no texto substitutivo que apresentamos a seguir. Conclusão pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.159.2023, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Substitutivo nº 1. Cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. Artigo 1º. Fica criada a política estadual de incentivo ao consumo do etanol, denominada, na hora de abastecer, escolha o etanol. Artigo 2º. A política de que trata esta lei tem como objetivos, inciso 1, incentivar o consumo de combustível sustentável, limpo e renovável. Artigo 2º. Promover o agronegócio e o combustível proveniente da cana-de-açúcar. Artigo 3º. Fortalecer o setor sucro energético e os produtores rurais. Artigo 4º. Promover ações para baixa emissão de carbono na agropecuária. Artigo 5º. Apoiar a criação de microdestilarias de base associativista como forma de incentivar o consumo do etanol pelos agricultores associados. Artigo 3º. Os órgãos e entidades públicas estaduais priorizarão o abastecimento de seus veículos flex com etanol, sempre que o critério do agente público responsável, sua utilização, for mais vantajosa para a administração pública. Artigo 4º. No mês de junho, em razão da comemoração mundial do meio ambiente, o Poder Executivo priorizará o abastecimento da frota estadual com etanol. Artigo 5º. Os veículos movidos a combustão adquiridos com recursos de emendas parlamentares, individuais ou de bloco, deverão preferencialmente ser equipados com motores flex. Artigo 6º. O Estado estimulará as empresas sediadas no território mineiro a aderir à campanha internacional de redução das emissões de carbono e a se comprometer com o consumo preferencial de etanol em suas frotas de veículos flex. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Comissões, 8 de novembro de 2023. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Em discussão, o parecer... Sr. Presidente, para encaminhar? Para encaminhar, com a palavra, deputado Raul Belém. Quero agradecer, deputado doutor Maurício, pelo brilhante parecer nesse projeto de lei que nós temos trabalhado aqui na Casa para que ele se torne lei de forma mais breve possível. Quero agradecer imensamente a todos os deputados e deputadas que aprovaram em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça também, que foi bastante célere. Nós já estamos aqui aprovando no segundo turno para que vá muito em breve em plenário. é um assunto que está muito em discussão, especialmente pela questão da nossa matriz energética, o momento em que o mundo vive, onde todos estamos preocupados com as questões climáticas, com as questões dos combustíveis renováveis, e nós temos uma solução nacional que nos orgulha muito, e Minas Gerais, da mesma forma, é um Estado que vem produzindo o etanol, vem produzindo o açúcar, com muita tecnologia, com muita eficiência, gerando empregos. É um setor que, em Minas Gerais, só de usinas, nós temos 36 usinas em atividades no Estado de Minas Gerais, nós temos mais de 100 municípios que estão fortemente ligados à produção de cana-de-açúcar, isso, entre empregos diretos e indiretos, é algo em torno de 150 mil empregos gerados pelo setor em Minas Gerais. É um setor que tem ainda muito a progredir. Nós estamos ouvindo falar, nas discussões recentes, sobre a produção de hidrogênio verde a partir do etanol. Isso seria uma solução extraordinária em relação a combustível. A produção de etanol e de açúcar também, nós ainda conseguimos gerar energia a partir da biomassa. Quase todas as usinas de cana, de etanol e álcool em Minas Gerais, utilizam a biomassa para produzir, gerar energia elétrica. Então, é um setor muito eficiente. Hoje, graças a uma política estadual de incentivo, através da redução do ICMS do etanol, hoje nós temos a alíquota de ICMS mais barata do Brasil para o etanol. Minas Gerais tem o etanol mais barato. Então, é muito importante nós incentivarmos a questão do consumo do etanol pela força econômica de geração de emprego que isso representa em nosso Estado e no nosso país, e também pela questão de se tratar de uma energia limpa, e, com certeza, nós precisamos pensar muito no futuro e nessa transição energética, e Minas Gerais já faz parte disso, de uma forma muito atuante, muito responsável através desses empreendimentos que têm feito a diferença no nosso Estado. Então, eu encaminho aos colegas, peço o apoio para que nós possamos aprovar esse parecer e, em plenário, nós possamos confirmar o segundo turno e que possa se tornar lei e que o governo, junto com outras entidades, junto com o próprio setor sucro energético do Estado de Minas Gerais, possa fazer ações para que demonstre de forma muito clara aquilo que nós estamos falando e aquilo que o projeto diz, a importância de nós utilizarmos o etanol na hora do abastecimento, as vantagens e a importância de se utilizar. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Raul Belen. Parabéns pelo projeto. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado doutor Maurício. Eu quero aproveitar aqui a ocasião para fazer uma moção de repúdio ao governo federal e os elaboradores da prova do Enem. Essa última prova que aconteceu, que ocorreu no último domingo, esse domingo passado, dia 5 de novembro. Ali tinham perguntas capciosas, atacando o agronegócio. A pergunta número 70, por exemplo, alerta para os produtores de soja. O plantio da soja está provocando desmatamento, atacando a sustentabilidade do bioma brasileiro. Nós achamos isso simplesmente um absurdo, como o coronel Henrique disse, o nosso agronegócio é sustentável, ele alimenta um terço do mundo, ele precisa ser respeitado. Então, quero aproveitar a ocasião aqui e é importante destacar que esta questão coloca o agronegócio como vilão nesse contexto e que, na minha opinião, é uma simplificação injusta da situação complexa que envolve o desmatamento da Amazônia. E esse setor, como nós dissemos, ele é vital para a prosperidade do nosso país. Nós devemos continuar a apoiá-lo ao mesmo tempo em que promovemos práticas sustentáveis e responsáveis. É importante lembrar que o setor agrícola brasileiro tem feito avanços significativos em termos de sustentabilidade, de inovação e de responsabilidade social. Portanto, eu conclamo à Comissão de Agricultura e Agronegócio acompanhar de perto essa situação a fim de garantir que o Enem e outras iniciativas educacionais não prejudiquem injustamente o setor do agronegócio. Como nós temos dito aqui há várias, há muito tempo, durante várias reuniões, infelizmente, a esquerda brasileira, formada principalmente por agentes do governo federal, está denegrindo o nosso agronegócio, a nossa agroindústria, um setor que tem brilhado, tem alavancado o Brasil e tem trazido rendimento e emprego para nós. Então, isso é simplesmente um absurdo. Eu gostaria, então, que essa moção de repúdio chegasse até os elaboradores dessas provas do Enem, especialmente, tem outros questionamentos, mas eu abordei mais enfaticamente a pergunta número 70, que fala da agressão dos produtores de soja com relação ao desmantamento e a sustentabilidade. Então, é isso que eu gostaria de deixar registrado, meu repúdio a essas colocações, tentando colocar na cabeça de adolescentes, de estudantes juvenis, um mal maior, que vai ser futuramente o desemprego, o desabastecimento de alimentos em todo o Brasil, e, quiçá, no mundo, porque, já que o Brasil alimenta um terço do mundo, o mundo inteiro vai sofrer a consequência desse descaso, desse ataque ao nosso agronegócio, à nossa produção agrícola brasileira. É isso aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado doutor Maurício. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado coronel Henrique. Senhor presidente, aproveitando o gancho dessa brilhante iniciativa, deputado doutor Maurício, um defensor do nosso agronegócio, produtor rural, que é liderança lá da nossa querida Ouro Fino, aproveito também para cumprimentar os amigos aqui de Bueno Brandão, do sul de Minas, de Canápolis, Indianápolis, lá do Triângulo, e aproveitar essa presença do sul de Minas, e do nosso Triângulo Mineiro, para dizer que uma coisa nos une, eu que sou da Zona da Mata, e esse Estado continental. O que nos une é o nosso potencial da agropecuária. Nos nossos 853 municípios, inclusive na capital, nós temos aqui registros, através da nossa regional da Emater, de atividade agropecuária. Então, essa comissão da agropecuária e agroindústria, ela é, talvez, o verdadeiro bastião, o guardião dessa nossa bandeira do agronegócio, que nós recebemos dos nossos antepassados, e temos que entregar essa bandeira para as futuras gerações. Nós não iremos, nunca, prescindir dessa nossa vocação da história de Minas Gerais, na política do Brasil, quando lá, no início da República Velha, tínhamos a política do café com leite, café São Paulo, leite Minas Gerais. Então, essa é a nossa vocação. Nós não iremos nos calar, doutor Maurício. E eu esperei esse momento, presidente, deputado Raul Belém, ontem falei aqui na Comissão de Juventude sobre o absurdo do Enem, mas eu vim aqui hoje para ser absolutamente enfático nesse fato acontecido, nesse ataque deliberado, nesse ataque assumido contra o nosso agronegócio. Eu trouxe aqui a prova do Enem, a prova do Enem que foi aplicada no último domingo, uma prova que é uma vergonha, é uma vergonha que nós tenhamos no comando dessa prova um ministro da Educação chamado Camilo Santana. Não sei se o deputado doutor Maurício sabe, se o deputado Raul Belém sabe, que o ministro da Educação Camilo Santana é engenheiro agrônomo. Você sabia, doutor Maurício? Não sabia. Não sabia. Engenheiro agrônomo de formação, mentiroso, irresponsável, como que alguém que tem na sua formação científica adota uma clara política de negacionismo da ciência. A esquerda, que durante a pandemia do coronavírus levantou a bandeira da ciência, levantou a bandeira da cultura universitária, eu me uno aqui, sempre me uni como médico veterinário que sou, formado aqui na UFMG, com mestrado, com doutorado no Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, nós iremos sempre defender a ciência. Mas a ciência também do agronegócio. A ciência que corrigiu a acidez do solo do Cerrado por iniciativa do nosso eterno ministro da Agricultura, mineiro, engenheiro agrônomo, formado em Lavras, o saudoso Alisson Paulinelli. Graças à ciência, hoje o Cerrado é agriculturável. O Cerrado é agriculturável porque lá tem biotecnologia, porque lá tem correção de acidez do solo, com calcário e com outros adubos, outros instrumentos de correção de solo. Então, senhor presidente, a questão 89, doutor Maurício, a questão 89 do Enem trata do Cerrado brasileiro acusando a tecnologia do Cerrado brasileiro, dizendo que hoje eu faço questão de ler. No Cerrado, o conhecimento local está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Não existiria produção no Cerrado se não fosse a tecnologia. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais e as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Isso aqui é uma incitação à invasão de terra. Isso é uma incitação à invasão de terra quando faz uma crítica à propriedade privada que é lei nesse Brasil, é lei na nossa Constituição Federal, como que o Ministério da Educação faz uma incitação à invasão de terra numa prova distribuída para toda a nossa juventude. E continuo, além do mais, há outros fatores negativos como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Isso foi um extrato retirado de uma revista de esquerda num título chamado Territorialização do Agronegócio e Subordinação do Campesinato no Cerrado. Quando nós temos um texto claramente ideológico, um texto que agride a quem produz, um texto que agride a toda comunidade científica das ciências agrárias, eu citei aqui anteriormente um celeiro do nosso conhecimento científico em Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Minas Gerais, todos esses pesquisadores, seja de que ideologia forem, estão sendo atacados, atacados por esse desgoverno covarde, liderados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, engenheiro agrônomo. Então, não é por falta de conhecimento, não é por desinteresse, ou não foi pelo fato de não ler essa questão especificamente. Mas, eu tenho que admitir uma coisa, deputado Raul Belen, deputado doutor Maurício, e as pessoas que aqui nos assistem, e as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Esse governo, ou melhor, esse desgoverno, não fez isso às escondidas, doutor Maurício. eu busquei aqui um documento, Plano Nacional de Educação, 2024-2034, Conai, Conai 2024. Esse documento foi publicado na semana passada pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação. Esse documento é a estratégia desse desgoverno de plantão, que está sentado lá no Palácio do Planalto, que vai estabelecer o que eles pretendem para a nossa educação. Doutor Maurício, está escrito aqui. Eles não fizeram nada sem avisar antes. Está aqui na página 58. Quem tiver curiosidade, esse documento está disponível na internet. nesse documento, na página 58, no item 266, está escrito o que esse governo vai fazer. Se faz urgente, abre aspas, está escrito aqui, se faz urgente a contraposição efetiva do Estado nas suas diversas esferas federativas, as políticas e propostas ultraconservadoras, que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Então, isso aqui é um plano de governo. Por isso que, no domingo à noite, veio uma ordem do Palácio do Planalto, para ministro nenhum responder aos ataques que o Enem estava sofrendo. Porque esse governo é réu confesso. Ele publicou um documento que iria utilizar práticas educacionais para se contrapor à promoção do agronegócio. Então, nada do que aconteceu foi por acaso. O doutor Maurício citou a questão do desmatamento da Amazônia, fazendo associação com a ampliação da nossa plantação de soja. E agora, nós tivemos aqui esse desgoverno como réu confesso. Nós não podemos, senhor presidente, em nenhum momento, nos calar e nos omitir. A nossa voz chegará em algum lugar, doutor Maurício. Essa iniciativa de vossa excelência com relação a uma moção de repúdio, eu protocolei na segunda-feira pela manhã, nesse plenário da Assembleia, uma nota de repúdio já, doutor Maurício, uma nota de repúdio que seja encaminhado ao Ministério da Educação e à Presidência da República pela proposta do documento de referência do CONAI, que recomenda expressamente a contraposição efetiva do Estado nas suas dispersas esferas federativas, às políticas e propostas ultraconservadoras que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Ideologia essa que já vai sendo colocada em prática, como verifica-se na questão 89 do Enem de 2023, que é enfática em contrapor ao desenvolvimento tecnológico da agropecuária e a apresentar o agronegócio como uma atividade negativa e não essencial à produção de alimentos. Requeiro ainda que seja dada a ciência à Presidência da República e ao Ministério da Educação na esplanada dos ministérios. Nós não podemos permitir que a nossa juventude seja massa de manobra, que os nossos jovens sejam massa de manobra, porque hoje o que tem acontecido com alguns estudantes que não se alinham a essa ideologia de esquerda, sabe o que eles têm feito para serem aprovados no Enem, doutor Maurício? Eles precisam mentir, eles precisam mentir se eles quiserem acertar uma questão, porque, claramente, olha que risco nós estamos vivendo, essa prova seleciona aqueles jovens que terão acesso às nossas universidades. A esquerda está usando uma estratégia para selecionar os nossos jovens sob viés ideológico, porque o jovem que é contra o MST, o jovem que é conservador, que é filho de produtor rural, ele precisa admitir que o agronegócio impede o camponês de atuar no Cerrado. Isso é uma mentira, isso é uma falácia ideológica que está tornando a nossa juventude refém dessa estratégia que eu repito, nefasta, mentirosa e covarde. Eu não gosto nem de falar de quem está sentado na presidência da República, mas foi ele que escolheu o seu ministro da Educação. Então, ele é responsável direto por tudo que acontece no Ministério da Educação, no Inep, que confecciona as provas do Enem e nós estaremos atentos, senhor presidente, que no próximo final de semana temos mais uma rodada do Enem, teremos aí questões de matemática, outras, e estamos realmente curiosos para verificar até onde vai o mal proposto pela essa esquerda nefasta que hoje tomou de assalto Brasília, ocupou todos aqueles ministérios e tenta, mais uma vez, utilizar uma máxima do grande sismo, que é tomar as nossas escolas, que é tomar a nossa universidade, tomar a cabeça daqueles que estão em formação e nós precisamos defender, defender os jovens, defender os pais conservadores, os pais que hoje labutam no campo, que acordam pela manhã, não tem sábado, não tem domingo e não tem feriado e não podem ser divididos, nós não podemos dividir o nosso produtor rural, não existe o pequeno, o médio ou o grande, todos são produtores rurais de pequenos ou grandes volumes que estão debaixo do mesmo céu desse Brasil com o clima tropical que possibilita a nossa produção, fazemos aqui políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, mas também políticas públicas que levam um desenvolvimento como aqui nos projetos de lei aprovados do deputado Raul Belém, da nossa cana-de-açúcar lá de Canápolis, o projeto de fruticultura de Visconde do Rio Branco, nesse mundo que é Minas Gerais, nesses nossos 853 municípios. Se nós permitirmos que a ideologia tome conta do pensamento dessa comissão e do nosso agronegócio, aí não vai restar nenhum ponto mais de resistência. O agronegócio, o nosso produtor rural, aquele que valoriza a família, aquele que valoriza a pátria, será sempre a nossa trincheira na luta pela liberdade daquele que defende um Brasil grande, liberal, que defende a produção, que defende aquele que produz, emprega e gera renda para o nosso Brasil. Portanto, senhor presidente, fica aqui mais uma vez o meu registro, agradeço sempre a compreensão de vossa excelência, a solidariedade de vossa excelência nesses nossos discursos fervorosos pelo agronegócio, vossa excelência que é lá de Araguari, uma liderança no nosso Triângulo Mineiro, tanto na produção de café, de cana, aquela potência que é o Triângulo Mineiro e também o nosso querido Sul de Minas. Juntos, nós não podemos esquecer que somos um só e que somos mais fortes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado coronel Henrique, agradeço também ao deputado doutor Maurício. De fato, é um absurdo o ocorrido, mas a gente fica um pouco aliviado quando percebemos que várias vozes têm se levantado contra esses absurdos que têm sido constantemente praticados pelo governo federal. No início, nós gostaríamos muito que fosse uma infeliz coincidência, mas, pelas reinteradas práticas e a quantidade de vezes que nós temos aqui, o deputado coronel Henrique, o deputado doutor Maurício, o deputado Lúdia Falcão, deputada Marli Ribeiro, temos que nos levantar em defesa do nosso produtor rural, do nosso agronegócio, que tem tanta importância para o nosso Brasil e está constantemente sendo atacado. isso é lamentável quando a gente vê uma prova de Enem, a gente percebe uma tentativa ali desesperada de doutrinação, de uma ideologia, enquanto nós buscamos fatos concretos, buscamos, como falou muito bem aqui o deputado coronel Henrique, termos científicos, comprovadamente científicos, e o que a gente percebe é que o cerrado brasileiro, especialmente o cerrado mineiro, que é de onde eu venho, que, em meados dos anos 70, começou a cafeicultura naquela região e transformou toda a realidade daquela região, graças a muita tecnologia, a muito trabalho, dia a dia, irrigação, para que aquela região pudesse ser transformada, e hoje várias pessoas, a maioria das pessoas que vivem naquelas cidades, tem uma condição de vida melhor, tem emprego, tem oportunidade, e você colocar o desenvolvimento do cerrado mineiro como algo negativo e como um vilão da história. Com certeza, nós não deixaremos de maneira alguma que essas mentiras, essas falácias, prevaleçam. Nós vamos lutar, assim como o doutor Alisson Paulinelli, lutou bravamente e transformou o cerrado no Brasil, gerando riqueza, produzindo alimentos, fazendo do nosso país um país produtor, respeitado, no mundo afora. Então, nós temos a obrigação e o dever de defender esses legados, que são legados de sucesso, que são legados que realmente nos representam e nos honram muito, o contrário do que tem sido de forma sutil, tentando incutir na cabeça das nossas crianças, inverdades, ideologias, que, de fato, não levam a nada. As crianças querem ir para a escola para estudar, para aprender, e para aprender o que é verdadeiro, o que é real, o que é cristalino. É isso que nós defendemos. Existe, inclusive, um projeto de lei de autoria de V. Exª, deputado Coronel Henrique, onde nós teremos a oportunidade de colocar nas escolas de Minas Gerais à verdade, fatos concretos, fatos comprovados, que possam trazer conhecimento e esclarecimento à nossa juventude. Isso, sim, é trabalhar com a verdade e com a realidade. É o que nós queremos para o futuro e para o momento para o nosso país. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marli Ribeiro, a deputada que a subscreve e requer à V. Exª, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Paracatu, para debater questões afetas à fiscalização ambiental em propriedades e empreendimentos rurais no noroeste de Minas Gerais e para debater as constantes interrupções da energia elétrica no município. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para leitura de proposição de minha autoria. Assumo a presidência sob a mesa de requerimento número 5.355 de 2023, deputado Raul Belen, deputado que subscreve e requer nos termos do Regimento Interno seja formulada manifestação de apoio ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados pelo pedido de anulação das questões 70, 71 e 89 do Exame do Enem por desrespeito ao setor que mais emprega e gera renda no Brasil, bem como promove a segurança alimentar ao Brasil e ao mundo. Ressalta-se ainda que o setor do agronegócio representa toda a diversidade da agricultura brasileira para pequenos, médios e grandes produtores de nosso país. e questões ideológicas e sem critério científico ou acadêmico como as dispostas ao exame nacional promovem a divisão e estimulam conflitos agrários. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Pedro Lupion no gabinete 812 do anexo 4 da Câmara dos Deputados Praça dos Três Poderes Brasília Distrito Federal. Em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado deputado Coronel Henrique quero informar aos deputados da presença dessa comissão no dia 30 de novembro na cidade de Paracatu atendendo ao requerimento da membra dessa comissão deputada Marli Ribeiro nós estaremos promovendo uma audiência pública na cidade de Paracatu onde gostaria muito de contar com a presença de todos os membros dessa comissão para nós tratarmos das questões do agronegócio do desenvolvimento especificamente sobre irrigação sobre energia no campo e vários outros temas relacionados àquela região a região noroeste que tem crescido tanto na produção agropecuária no nosso estado e será um grande momento para nós estarmos debatendo com a população daquela região com as entidades que representam o setor do agronegócio estão todos convidados para no dia 30 de novembro estarmos juntos na cidade de Paracatu em audiência pública desta comissão quero também aqui informar hoje está começando a semana internacional do café que é uma das maiores feiras do mundo com o intuito de proporcionar o encontro de profissionais com o objetivo de conectar e gerar oportunidade para todos que pertencem à cadeia do café estão reunidos hoje em Belo Horizonte nos próximos dias mais de 40 países que se dedicam ao plantio de cafezais e nós sabemos que em Minas Gerais nós somos protagonistas somos o maior produtor do mundo de café se Minas Gerais fosse um país ainda assim seríamos o maior produtor do mundo de café então parabéns a organização dessa feira desse evento nós desejamos muito êxito muito sucesso e mais uma vez cumprimentamos todos os cafeicultores todos aqueles que estão diretamente envolvidos na cadeia de produção de café no nosso estado e no nosso país pelo brilhante trabalho produzindo cada vez mais um café de qualidade e elevando o nome do café brasileiro por todo o mundo especialmente do café mineiro cumprida a finalidade da reunião a presidência desculpa antes de finalizar indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase não havendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço a todos os servidores dessa casa pela ajuda e o apoio de sempre agradeço a presença de todos aqui e Deus nos abençoe que nós possamos ter aí um ótimo restante semana muito obrigado e aí Obrigado.